Ei Nogueira, vai na paela, cara Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra No fim de recente de fábrica de matelão Esse é o de TJ2 no toque do Matela Tá barulhando tudo Tá barulhando tudo Anima! Anima essa porra aí, caralho! Agora tu tem pra porra Amandala tá paga! Amandala tá paga! Ei Nogueira, vai na paela, cara Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Caralho tá barulhando tudo Vida de artista, não tá passional Vai, vida de artista, tu quer? Não tá passional Esse é o canal só bailão Mas de becota de onde é que não vai me pagar o batão Mas de becota de onde é que não vai me pagar o batão A lorinha do peitão A Morena do bontão A lorinha do peitão A morrena do bontão A lorinha do peitão A morena do bontão A lorinha do peitão A Morena do bontão O relógio destaca E o cordão brilha O chandão descendo Com os focos, ilumina as bandidas De vestido fazendo dancinha Vai descendo, mostrando calcinha De vestido fazendo dancinha Vai descendo, mostrando calcinha Te vestindo pra bem rodacinha, vai vestendo e mostrando a calcinha Anima, Anima essa porra aí caralho, agora tu tem pra porra, a mandala tá paga Esse é o Nogueira porra, esse é o Nogueira porra, esse é o Nogueira porra Tá barulhando tudo Vida de artes, não tá facional, vai, vida de artes, tu quer, não tá facional Mó dificuldade de contar e me paga o babão Mó dificuldade de contar e me paga o babão O relógio destaca e o cordão brilha, o chandão descendo com os fogos ilumina as bandidas De vestido fazendo dancinha, vai descendo e mostrando a calcinha De vestido fazendo dancinha, vai descendo e mostrando a calcinha De vestido fazendo dancinha, vai descendo e mostrando a calcinha Vai descendo e mostrando a calcinha De vestido fazendo dancinha De vestido fazendo dancinha, vai descendo e mostrando a calcinha De vestido fazendo dancinha, vai descendo e mostrando a calcinha